E aí galera, beleza pura? 24 de dezembro, hoje é o dia Natal, dia de comemorar o nascimento do nosso Salvador, né? Pra quem é cristão, é isso mesmo? Ó, o Prius tá aqui, é meu, e esse aqui é um carro que vai fazer uma restauração completa, tá? Oficina liberada, a turma toda aí, alguns dos meninos estão viajando, vão comemorar aí o Natal com a família, pra quem pode, pra quem vai trabalhar hoje, eu digo pra você, não sinta mal por isso, agradeça por ter um posto de trabalho, né? Isso é muito importante, a gente sabe que existem essas datas simbólicas, mas não quer dizer que obrigatoriamente você tenha que fazer igual a todo mundo, tá bom? É comum, é cultural e boa parte de empresas fecham nessas datas comemorativas, mas existem vários serviços essenciais que não param, Queria mandar um abraço aí pros colegas que são policiais, que acompanham o nosso trabalho, as pessoas que trabalham nos hospitais, os médicos, as pessoas que recolhem lixo, né? Tem tanta atividade, tanta coisa que não pode parar, o porteiro aí que mantém a segurança do seu condomínio, né? Que controla isso, não tem como parar, o segurança de empresas, tem uma gama gigantesca. Esse camarada aqui vai levar você aí, ó, pras festas, enquanto você toma uma, o motorista de aplicativo, o motorista do táxi, o motorista do ônibus, né? O motorista aí, o piloto de avião e por aí vai. Se for poder falar aqui, não vou lembrar de todo mundo. Um abraço a todos vocês e lembre-se, o trabalho engrandece a nós humanos, né? Não vou nem falar homens, nós humanos, né? Acho que é a porta da felicidade pra todo mundo. É o melhor, sabe, plano de inclusão social que pode existir, é a oportunidade de trabalho, da gente ter a nossa renda, né? Muito bem. Natal, como eu já disse, comemorando o nascimento, aquela coisa toda, mas eu convido você agora a refletir um pouquinho como foi aí o seu ano no decorrer aí, o que você procurou fazer pra poder tá evoluindo e aprendendo? Dá pra fazer melhor? Dá pra poder tirar alguma lição? Dá pra refletir um pouquinho? Ou tá tudo bem? Né? Qualquer coisa, faça essa reflexão você mesmo. Eu gostaria muito de convidar todos vocês para que pudessem ter novas experiências no próximo ano, tá? Que você pudesse experimentar alguma coisa legal, diferente. Aquilo que você pode parecer, assim, em primeiro momento uma coisa difícil, mas que acho que vale a pena. Levar um filho ou seus filhos pra ir num parque de diversões, que geralmente ele é caro, mas se você separar um pouquinho, ele fizer um esforço, concentrar um pouquinho da sua energia, talvez você consiga levar, de repente ir pra um restaurante ou pra um hotel que você tenha vontade de ir, que não conseguiu porque tá muito difícil as coisas, a gente sabe, mas a gente sabe também que a partir do momento que você começar a experimentar, pelo menos um pouquinho de coisas que parecem tão difíceis, você pode virar uma chave na sua cabeça e começar a se esforçar mais pra poder viver essas experiências. Resumindo, a partir do momento que você sabe de verdade que tem muita coisa legal e boa, você vai querer viver mais essas coisas e você vai procurar se doar mais. Hoje é dia 24, daqui a pouco, à noite, vai ter aquela ceia, aquela coisa toda, as pessoas que podem fazer isso e eu tô aqui na oficina com o carro híbrido ali, com o componente de híbrido aqui e vou ainda aprender mais um pouquinho nessa parte da manhã. Pô, Desjão, mas você é bitolado em trabalho? Não, não é esse bitolado em trabalho, é você e dá pra separar esse pequeno momento pra eu poder concluir uma linha de raciocínio, pra poder me ajudar a evoluir. E você pode pegar esse exemplo e também procurar separar um pedacinho do seu dia pra poder aprender uma coisa nova, tá bom? Aí você vai poder experimentar coisas boas e vai querer cada vez mais investir em você aí no seu capital intelectual, beleza? Por falar em poder experimentar coisas boas e novas, eu fiz uma coisa legal. A Honda me emprestou novamente o City, é um carro que eu adoro dirigir, é um carrinho gostoso, econômico, e ela me emprestou, só que eu não ia viajar agora no final de ano. Eu até ia a Belo Horizonte, mas o meu amigo vai vir pra cá, eu tenho um amigo lá em BH, que ele vai vir. Então, eu não vou viajar, o carro ia ficar parado. Eu pensei, por que que no lugar do carro ficar parado, eu não pego esse carro e deixo alguém da minha equipe que raramente, tá tão difícil, ele tá conseguindo comprar um carro popular, um carro usado, tá difícil? Então, quando ele vai poder ter essa experiência de dirigir aquele carro com cheirinho de novo, com a última tecnologia que tem no mercado? Eu falei, então ele vai ter um Honda Dreams. Parece ter a propaganda pra Honda, mas não é a propaganda pra Honda. Querendo ou não, acaba sendo uma divulgação, porque é uma forma de eu agradecer também ela ceder esse veículo. Mas não é nada combinado, eles simplesmente escolhem alguns influenciadores ou jornalistas, pra quê? A frota vai ficar parada duas semanas, eles falam, quer usar o carro? Eu falei, eu quero. E aí, eu passei pra esse camarada aí. Olha só a cara de alegria. O negócio é o seguinte, pessoal, olha só, hein? Eu vou fazer uma pergunta pro camarada aqui, vamos ver se ele é sincero. Tem que ser sincero, hein? Hein, ó... Tem que ser sincero. Esse carro ali é bonito ou é feio? Lindo. Hã? Não, você é puxa-saco da Honda. É não, pô, é Honda, chefe. Isso é Honda, chefe. Isso é Honda, chefe. Honda é Honda. Não, mas é Honda, ok? É bom, mas ele é bonito. Mas é bonito. Tem como falar que esse carro é feio. O que você mandou, pô? Então tá bom, então tá bom. Parece que os caras ficam adivinhando, pô. Seguinte, chega aí, chega aí, chega aí, vem cá. Seguinte, ó. Você vai viajar nesse carro aqui. Hã? Você vai viajar nesse carro aqui. Tá vim cá. É, você vai viajar nele. Que isso? Você vai viajar nele, aí você vai, ó. Que isso? Sentir o drama do que que é andar nessa joia aí, entendeu? Porque é a quarta vez que eu pego esse carro. É a quarta vez que eu pego ele. E aí a ideia agora é que, ó, uma vez... Ó, já é a terceira pessoa, a terceira integrante da equipe, que vai ter essa experiência. Nossa senhora. Vai chamar Honda Dreams. Entendeu? Aí, ó, olha só, pessoal. Ele vai, ele vai pro Rio de Janeiro nessa belezinha aí, ó. Não deixa eu roubar não, só vou ter que pagar. Não tá doce. Que isso? Muito, muito. Beleza? Tá de boa? Nossa senhora. Econômico, tem farol em LED, tem piloto automático adaptativo, mantém na faixa. Vou te ensinar depois os outros negócios. Só me derrota, ó, tá cheio. Tá bom. Com certeza, com certeza. Valeu, chefe. Aí, bom, não é? Meu Deus do céu. É fino ou não é? Top. Hã? Top. Alguém tinha te contado que eu ia deixar o carro com você? Não. Fala a verdade. Não mente pra mim, não. Não, não. É? Ó, alguém tinha contado pra ele que eu ia deixar ele viajar com o carro? Não, ele tava preocupado que ele tava pedindo peça pra poder fazer o restante da revisão do Logan. Do Logan, né? Aí eu falei, não, tá chegando, tá chegando. Tá chegando? Ah, é mesmo? É. Agora ele me perguntou, aí você pediu as peças? Já tá vindo? Coitado, então eu tava achando que não ia dar pra viajar direito, hein, aí, ó. Você vai viajar aí, ó. Vai viajar de nave, rapaz. Ó, lançamento da Honda aí, ó. Beleza? É isso aí, ó. Você vai entender o seguinte aí, vem cá. Entra e senta aí. É isso aí. Você entra na joia. É chave presencial, então a chave tá dentro do carro. Você vai rodar normal. Então a chave dentro do carro, ó, não, essa aqui é do meu carro, aqui é do outro carro, da lasanha. Tá aí dentro, vê se tá no console a chave dele, tá aí? Tá, tá aqui. Tá aí, tá a chave. Então a chave presencial, bonitinho. Aperta, liga ele aí. Você pisa no freio e dá partido. Isso. Aí é o seguinte, quando você estiver na estrada, tem esses que você tá lá dirigindo numa boa, você pode colocar a velocidade que você quer. Você liga o piloto automático aqui, pra cima ou pra baixo, aqui você aciona, põe a velocidade que você quer. Aqui você mantém a distância do carro da frente, você regula. E se você apertar aqui, ó, ele vai mostrar aquelas linhas ali, ele vai ajudar a manter o carro na faixa. Na faixa. É, e se entrar um carro na sua frente, ele freia também. Então a gente dá um pouco mais de segurança. Entendeu? Os faróis aí pra você que vai viajar um pedacinho da noite é a full LED. Ilumina bem pra caramba. Espaço pra baixinha ir aqui atrás, dá pra ela poder ir divertindo aqui atrás. A baixinha vai pirar. Não vai? Cheiro de novo. Meu Deus. Entendeu? Com grandes poderes e grandes responsabilidades. Muita. Tenha uma boa experiência. E aí depois você me conta o que você achou, beleza? Valeu mesmo. Obrigado, de coração. Vocês entenderam o que tá acontecendo aqui? Eu tô permitindo que uma pessoa tenha uma experiência que talvez seja mais difícil dela conseguir de forma natural. Às vezes o caminho é um pouco mais longo, mas a partir do momento que a pessoa vai começando a experimentar, ela pode se esforçar mais. E esse cara aí é esforçado. Tanto que ele vem pra cá, ele sai do Rio de Janeiro, passa duas semanas aqui, e volta pro Rio pra poder ficar com a família dele, com a filha dele. Mas ele consegue ter mais qualidade de vida dessa maneira, ficando longe durante a semana, que praticamente ele tava presente só de corpo, mas não tava de alma. Porque trabalhando com aplicativo durante várias horas por dia, praticamente não tinha qualidade. Trabalhava sábado, domingo e tudo mais. E agora ele consegue viajar pro Rio de Janeiro e ter um momento de qualidade com a família. E a filha dele teve excelentes notas, né? Tudo mais. Ele mostrou muito orgulho ali, as notas que a filha dele teve. Uma menina muito linda, muito bacana, uma família muito bonita. E eu falei, já que você vai passear, vai ao Rio, aproveita, vai nesse carro legal, leva sua filha pra andar nele, pra eles terem esse momento. Pô, DG, mas vai durar só isso agora? Não. Isso é apenas um estímulo. Pra quê? Pra que ele possa acreditar onde ele pode chegar. E isso eu desejo pra todos vocês que estão acompanhando agora esse vídeo. Esse ano foi um ano muito especial, um ano que eu descobri o diagnóstico, né? Foi, realmente eu tive o diagnóstico do, que eu sou uma pessoa dentro do espectro autista. Eu queria muito entender, eu tinha um problema de compreender o que acontecia comigo e por que eu era tão, sabe, on-off, 8,80. Por que que eu sou tão intolerante com algumas coisas? Por que que eu tenho algumas particularidades que me incomodavam? e eu não entendia. Hoje, eu consigo entender, tô tratando, não só, às vezes, com medicamentos, que é importante, mas também com terapias, pra tentar ser uma pessoa um pouco mais social, né, que a gente precisa disso, tá, a gente precisa socializar, a gente precisa, tá, entender mais o que acontece no nosso meio. Foi um ano muito, vamos dizer assim, um ano extremamente libertador pra mim, onde, a partir do momento que você conhece as suas limitações, você começa a trabalhar isso. Legal? Tá aqui, é, tá vendo essas caveirinhas aí? As caveirinhas tá aqui, esse aqui é o locão aqui, da DG aqui, é isso aí, a gente é um pouquinho diferente, mas, tamo aí, beleza? Pra você, que já teve paciência de assistir todo esse vídeo, espero que você tenha entendido essa mensagem de Natal, um pouco diferente que eu quis passar pra vocês, abrace a sua família, e mesmo que você não possa hoje curtir uma ceia de Natal junto com ela, sabe, esteja de alma, esteja de coração, e que realmente você possa, é, experimentar coisas maravilhosas daqui pra frente. Um abraço, e um bom Natal.